Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje eu vou te contar qual é o estilo que está mais em alta e suas tendências agora para a primavera-verão 2022. Com a pandemia, muita gente deixou de sair de casa para ir trabalhar e começou a fazer essa atividade em casa, o famoso home office. E o que isso veio interferir nas nossas roupas? Tudo, absolutamente tudo. Começamos a optar por peças mais confortáveis, peças mais aconchegantes e esse estilo tem um nome, chama-se estilo conf. Afinal de contas, o que quer dizer? Quer dizer confortável, de conforto. É um estilo onde a pessoa, ela simplesmente prioriza o conforto acima de tudo. Mas antes de eu detalhar mais um pouco sobre esse assunto, aproveita agora e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrita. Curte esse vídeo se é um conteúdo que você gosta e aproveita para ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo aqui no canal. Uma das tendências que vai surfar juntinho com o estilo conf são os tecidos. A prioridade de malha, algodão e até mesmo moletom vem com tudo agora nessa próxima estação. São tecidos que não apertam, não incomodam para que você possa ter essa pegada confortável. Além disso, é importante também que você dê prioridade aos tecidos que ajudam na transpiração. Quem manteve o home office a partir de agora, é uma nova realidade, sabe que é importante priorizar tecidos que deixem a gente mais confortável. Porque o ambiente corporativo, ele é preparado para receber funcionários e toda a sua infraestrutura. Trabalhar em casa é um pouquinho diferente. Então, a gente precisa também adaptar as nossas roupas. E conforto também traz uma outra tendência que é o quê? O estilo oversize. Esse estilo oversize, ele vem muito com peças que são maiores. Mas preste atenção porque existe uma diferença aí. As peças que já tem essa estrutura, são peças que são do seu tamanho, mas que são alongadas em algumas partes. A parte do ombro, ela fica menos estruturada. O comprimento da peça fica um pouco mais longa, justamente para dar aquela impressão de que você está com uma peça oversize, que é aquela peça solta, mais larga, teoricamente maior do que o seu tamanho. Se você não quer investir numa peça assim, tudo bem, sem problemas. Sabe o que você pode fazer? Pode invadir o armário de alguém que vista um a dois números a mais do que você. Essa pegada que uma peça maior vem para a gente. Mais conforto, mais movimentos, mais livres. Essa é a jogada. E a outra tendência que chegou forte é a opção por cores básicas. As cores básicas, como essa aqui que eu estou, a cinza, por exemplo, um tom mais mescla, é típica de tecidos de algodão, de malha. É super fácil de você fazer composições. Então, tem o branco, tem o off-white, que também entram cores mais diluídas com o próprio tom pastel, que você também pode incrementar aí, junto com as cores que são tendência da primavera-verão 2022. Agora, eu quero saber de você. Esse estilo conf, com a sua pegada assim, mais confortável, e essas tendências que eu estou te falando, tem a ver contigo ou você passa, não tem nada a ver? Me responde aqui nos comentários. Outra tendência que você pode se jogar, porque também está aí, ó, dentro do estilo conf, é o conjunto de moletom. O conjunto em si, ele já vem em alta. E você encontra conjunto como shortinho e cropped, top e saia, até a própria calça com uma camisa, todas do mesmo tecido e da mesma estampa ou da mesma cor. Mas agora, você vai observar também os conjuntos em moletom, que pode ser mais pesado, dependendo da região do Brasil que você mora, ou aquele moletomzinho bem fininho, bem suave, para não esquentar tanto, mas segurar essa pegada aí de conforto. Outra tendência também, que segura no conforto e não larga, são os blazers. E aí você vai me perguntar, Silvia, blazer confortável? Como assim? Simples. O blazer, ele vem com o tecido da estação, que é o quê? A malha, o moletom, o algodão. Sim, você vai encontrar os blazers com esse tecido mais confortável, que não aperta tanto, mais suave. Visualmente, traz uma seriedade confortável. E por último, a gente tem a tendência que vai carregar o conforto para os pés. Me conta aqui nos comentários, quem trabalhou home office descalça, de chinelo, de pantufa, de meia, hein? Fala, é ou não é? Pois bem, esse conforto, ele também está indo para as ruas. E em forma de um calçado que vai ser assim, o que vai mandar na história. Agora, a papete está com tudo e não está prosa. Papete vem com tudo, de todos os modelos, de todas as cores. Tem papete de só enfiar no pé. Tem a papete com velcro em cima. Tem papete com soladinho fininho, tipo chinelo. Tem papete com solado, tratorado, grandão. Tem para todos os modelos. Então, a ideia é que antes de sair de casa, você coloca aquela roupa assim, ó. Bem confortável, bem tranquilo, aquela calça assim de malha gostosa. Vai lá na sua sapateira, tira aquele papete assim, que você só enfia no pé. E vai trabalhar, e vai fazer suas coisas, vai resolver sua vida. Esse estilo conf traz essas tendências para a gente explorar as nossas saídas aos poucos, com todo o cuidado que a gente precisa ter. E com o conforto sendo a prioridade para a nossa vida. Então, é isso. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se ficou alguma dúvida, é só colocar aqui embaixo nos comentários. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, e ativar o sininho para saber quando vai ter vídeo novo para você. Tá legal? Então, é isso. Um grande beijo para você, e até a próxima. Tchau, tchau.